Hélder Raimundo, vida vivida, vida divulgada. Eu vi ontem uma reportagem de que muitos brasileiros que foram para Portugal estão pedindo para voltar ao país, sem condições alguma, vão até a embaixada. E por que ocorre isso? Porque as pessoas acostumaram a ser enganadas. Elas acham que o que é demonstrado nas redes sociais é a verdade. A pessoa olha alguém em Portugal tirando fotos, tira foto de algum rio, de algum castelo, de alguma beleza. E acha que aquela vida é simplesmente um pleno desfrutar de sonhos, com paisagens magníficas, com salário em euro e que tudo é perfeito. As coisas não são perfeitas. O que é necessário você entender? Quando você ver foto de uma viagem de alguém, quando você ver foto de uma formatura, aquilo não representa todos os momentos. Nós temos o hábito de mostrar os momentos em que somos felizes e ocultar um pouco os instantes tristes. É por isso que na formatura você se veste bem e comemora, a título de exemplo, e esquece que você chorou várias vezes, que queria mandar todo mundo para aquele lugar. No fim de tudo, você abraça e segue em frente. É por isso que você mora fora do Brasil, trabalha igual um condenado às vezes. Não estou dizendo que é ruim, mas você só mostra a parte boa. Pessoas que acreditam em sonhos e duvindo da realidade dificilmente terão sucesso onde quer que vão. Então, é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Vou dar um exemplo ainda mais tangente, mais palpável para você. Quando você chega em uma casa de família, de uma família, de qualquer família, não precisa ser um modelo específico, você sabe que, como vivemos em famílias, o atrito é inevitável. Você discute com todo mundo até parar as arestas da convivência e estabelecer regras básicas. Mas, quando você olha uma foto dessa família, você não vê a foto da discussão. Você vê uma foto, todo mundo abraçado, bonitinho, com uma roupa de final de semana. Significa aquela família perfeita? Não. Ela é uma família real. Então, quando você vê a foto de um carro que alguém conquistou, de um diploma que alguém conseguiu, de um relacionamento que a pessoa conseguiu, de um corpo que a pessoa conseguiu ter, tudo isso é produto de muito esforço. Para de cair nesses contos idiotas que mostram que em tal lugar é tudo perfeito e você não precisa fazer nada. Viver é enfrentar a realidade, se posicionar acerca dela e entender que há momentos bons e ruins e se você não estiver preparado para eles, certamente você fracassará em quase tudo.